Olá Alcatéia, tudo lindo com vocês? Comigo sempre comemorando o aniversário do Aliexpress e espero que com vocês também. Aqui quem fala é Kid Lancaster e estamos no canal NR16 Extreme Force. E hoje o pequeno unboxing e review do GameSir 2, um controle para celular que promete trazer a experiência de um console para seu celular. O GameSir é um produto de alta qualidade que possui muitos recursos e funcionalidade, então vamos começar. E nessa parte do review eu apresento vocês Matilda. Ela sempre vai nos acompanhar nos próximos unboxings, porque todo mundo tem uma faca bacana para fazer o unboxing e essa é a minha. Matilda? Como podemos ver aqui o produto está muito bem embalado, plástico bolha, até a Matilda sentir um pouco de dificuldade para poder cortar. Mas aqui está ele, o GamePad X2 ou X2. E agora a parte gostosa de abrir a caixa, esperamos que realmente venha apenas o controle e não venha nada mais. A bolsinha, bem bonitinha, parece um plástico, um zíper, claro que tem que ter um zíper. E ele está aqui, opa, já caiu um negocinho aqui, os acessórios, vamos dar aquela olhadinha, arredar para o lado aqui um pouquinho. Vamos ver aqui o que veio de acessório. O manual, claro que eu não vou ler. Guia rápido, QR Code para baixar o programa, o adesivo que vai ficar escondido e largado em algum lugar, uma paleta de papel, controle de qualidade e borrachinhas para poder aumentar o tamanho do quadro. controle de controle, 4. E agora a estrela principal, vamos tirar ele aqui com cuidado. De preferência sem quebrar antes do primeiro uso. Falou, bolsinha. tchau tchau e vamos a ele, a estrela da noite a construção é boa, botão estilo clique, então se precisar de algum jogo para analógico não vai servir qualidade construção boa esperamos que não tenha o dead zone ele lembra as cores do switch vamos a prova de fogo agora encaixar o celular a usb ela é móvel até 45 graus encaixou puxou fixou sucesso no meu caso coloquei como transferência de arquivo para ele poder entender que é um dispositivo usb vamos fazer aquela configuração rápido, eu utilizo o game pro panda, já reconheceu aqui como type sur, game sur desculpe, vou configurar e já volto para mostrar aqui uma jogadinha rápida contra boot, aumentei a velocidade do vídeo aqui mostrando que os botões, o analógico da direita funciona já comecei a descer no cacete na base da facada, no caso com os bastões de kali a mira e o tiro funcionam bem, a sensibilidade está alta porque eu ainda não terminei de configurar então por isso que às vezes eu estou dando tiro e está indo para a lua mas é uma vantagem tremenda para quem gosta de jogar no celular, principalmente jogos competitivos, golf duty, fortnite, pub g, vale muito a pena destruindo meu helicóptero, orelhada vale a pena? vale muito a pena investimento bem gasto eu uso o panda pro gamer, é uns 16, 17 reais a mais ele não está tanto configurado porque a sensibilidade está muito alta mas se você estiver afim de investir em controle bom para celular, game sur pede eu recomendo, NL16 aprova tchau, tchau tchau